Oh oh, não tem pano, fica no xisqueado e anda Então vai, vai, ele voltou em, avisa lá, é o que é A nota placa e não esquece Ela viajou na minha rebolando na cara O alvo é seu pumbum e eu tô pronto pra tirar Eu quero logo o patrão, eu quero logo o gerente Vai ser, vai ser, tá bem gostoso, rebolando aqui no vento Sou homem pra me apaixonar e hoje eu quero ficar de boa Com a tua xereca na treta, te chama de safada Me chama de nem frita, porque eu sou cadão do criep que tiro de escopita Bailão é certo, nega, balão é certo, nega E que meu beijo é bom, você não pode negar Finge que o bumbum é alto, agora pode destravar Tata, 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 tipo rajada de acampiranha Tata, 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 tipo rajada de acampiranha Tata, 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 tipo rajada de acampiranha Tata, 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 tipo rajada de acampiranha Você quer sentar por cima, é só desabar meu coto E tanta babá, rapaz, eu dou o corpo morto E lar-e-lariê, em junho E lar-e-lariê E aquela filha é um carrapein Acerta, tata, 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 tata Tata, 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 tata queima Deve nome Mais uma, né? Quebrando todas as balanças de receio Mas ela viajou na minha rebolando na AK O alvo é seu pumbum e eu tô pronto pra tirar Tu quer logo padrão ou quer logo gerê Vai sim, vai sim, tá bem gostoso rebolando aqui no drink Tô homem pra me apaixonar e hoje eu quero ficar de boa Com a tua xereca na treta Te chama de safada, te chama de nem fita Porque eu sou cadão do criape que tiro de copita Bailão é certo, nega, balão é certo, nega E que meu beijo é bom você não pode negar Finge que o bumbum é alto e agora pode destravar Tata, 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 tipo rajada de AK Por certeza tá por cima, é só desabar que eu vou E tocava pra abelar, mas eu dou o corpo E lá, 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 e lá Esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara